Música Eu deixo para onde? Eu só vou descer, cara Música Música Gente, eu preciso ir para conduzir, tá? Só para você. Valeu segurança, tá aqui. A gente vai... Sub-solo. Sub-solo. Primeiro sub-solo aqui. Estamos indo para a ambulância. Não tem medo aqui. Você falou em uma entrevista que você arrependeu, que você entrou numa eleição errada. Acho que você estava feliz por ser o único fora da política e eu tive que entrar aqui para tirar esse consórcio comunista do Brasil, do qual você faz parte. A gente quer saber que horas você vai parar, já mandando entrevista chorando. Você que é um cara que só fala quando tem uma televisãozinha escrevendo ali. Que horas o Datena vai parar com essa palhaçada que ele está fazendo aqui? Candidato Datena, um minuto para a sua resposta. Primeiro, o PCC Marcial. Eu vou dizer uma coisa. A acusação que você fez sobre mim, eu já repito, não foi investigada porque não havia provas. Foi arquivada pelo Ministério Público. Chegou a provocar a morte da minha sogra por carulho de informação depois de três de agradecer-se. Você, quando não tem conhecimento daquilo que você fala e acusa do jeito que você acusa, eu não. Quando nós estamos falando aqui de uma condenação sua em trânsito julgado, você foi condenado com um bandidinho, ladrãozinho de dados de internet. Você foi condenado. Eu não fui. Isso me custou muito para a minha família. Mas eu não deixei um minuto de trabalhar enquanto me defendia o foro adequado e a justiça. E o que você fez comigo hoje foi terrível. Espero que Deus lhe perdoe. Você lhe pediu perdão ontem, eu lhe perdoei. Agora eu lhe perdoei. Candidato Marcial, 30 segundos para a sua réplica. O Daterno não sabe nem o que ele fala aqui. Eles todos têm marqueteiros e gastam milhões. Ele fica inventando conversa todas as vezes. Mas o Brasil quer saber, São Paulo quer saber. Que a hora que você vai parar, você não respondeu a pergunta. A gente quer saber que você é um arregão. Você atravessou o debate esses dias para me dar um papo. Aí falou que você queria ter feito. Você não é homem nem para fazer isso. Você não é homem da perna. Nossos comerciais. Não é homem da perna. Não é homem da perna. Você me mandou um whatsapp com um pedido de perdão, seu palhaço, seu filho da puta Isso é mentira, seu covarde, isso matou minha sogra, seu covarde, seu covarde, seu covarde Ditador, ditador, chega, chega, seu covarde Chega, meu companheiro, senta na cadeira e chega Não, você vai na cadeira, chega, ditador, tem que ser expulso nesse debate Tem que ser expulso Chega Tem que expulsar Nas costas da Marina Elenca O que é o barro? O que é o barro? Os outros que não são? O que é o barro? Não, não é esse mesmo Os assessores, por favor, os segurários, por favor, esse expulso Não tem cabineiro que Deus aqui pra mim candidato da pena você pode se desligar, por favor candidato da pena, não é possível a gente continuar o programa depois do que aconteceu estou tirando a você não sabe nem o que ele fala aqui eles todos tem marqueteiros e gastam milhões, ele fica inventando conversa todas as vezes, mas o Brasil quer saber, São Paulo quer saber que hora que você vai parar você não respondeu a pergunta, a gente quer saber você é um arregão, você atravessou o debate esses dias pra me dar um tapa e falou que você queria ter feito, você não é homem nem pra fazer isso, você não é homem não dá pena nossos comerciais, por favor Opa! Opa!